No segundo marcha do Festa, a ABCCMM homenageou criadores, expositores e funcionários da associação que contribuíram para o crescimento da raça. Cavaleiros e amazonas que conquistaram títulos regionais e nacionais no esporte também receberam o Oscar da raça, assim como técnicos e árbitros da ABCCMM. Depois de encontros e reuniões, de um mega leilão de elite dos áreas Elfar e Luxor, de assinar convênios importantes para o fomento da raça, chegou a vez de a associação homenagear aqueles que contribuíram com o fortalecimento do Manga Larga Marchador. Foi durante o segundo Marchador Fest que 22 personalidades de diversas áreas receberam o reconhecimento por todo o empenho, dedicado ao melhor cavalo de sela do Brasil. São mais de 5 mil associados, mais de 50 funcionários, milhares de profissionais que se dedicam ao Manga Larga Marchador. Nesta noite, alguns destes profissionais subiram no palco e receberam a homenagem da ABCCMM. Uma noite onde todas as categorias foram lembradas. O esporte, por exemplo, que vem numa crescente e mostra a cada prova a versatilidade do cavalo. As amazonas Shirley e Julia ajudaram nessa conquista com vários títulos para a raça. A gente sempre que chega nas competições nacionais e estaduais, nós somos sempre notados. Todo mundo olha pela beleza da marcha e a expectativa do cavalo na pista e se surpreendem sempre pelo resultado. Muito bom. Muito emocionante porque é um momento que tu vê que realmente valeu a pena. Então eu estou muito feliz, eu agradeço muito por ter o cavalo na minha vida e principalmente o marchador, que me ensinou tanta coisa e que faz os meus dias mais felizes. Outro esporte que marcou o marchador este ano foi o Enduro Equestre, com as amazonas Cláudia Nicolau, o Paraná e Ana Boareto em São Paulo. Eu gostaria que as outras pessoas pegassem isso, levassem para frente que o cavalo também é de esporte, é o cavalo versátil. A ABCCMM também não poderia deixar de reconhecer o trabalho dos criadores que investiram na prática de esportes, um empenho que leva o nome do manga larga marchadora ao cenário nacional. Antes de mais nada é uma alegria muito grande nós termos o reconhecimento pelo que se tenta fazer com o cavalo, mostrando as aptidões que até agora a raça acreditava que não tinha. É sempre muito gratificante o reconhecimento. Nós vamos continuar trabalhando. E nós temos certeza que um dos fatores do nosso sucesso chama-se manga larga marchador. O cavalo multifuncional nos permite que nós temos programas de cavalgada de longa distância, arquearia montada, adestramento clássico, salto clássico e se você inventar outra coisa o manga larga marchador faz. Agradecer a associação, o que é muito gratificante para a família Greg receber essa premiação. E com certeza a família inteira é apaixonada pelo cavalo. Os núcleos dos criadores da Amazônia e do Ceará foram lembrados pela diretoria da BCCMM. Apesar da distância do berço da raça, eles fazem um trabalho incansável de divulgação pelas regiões norte e nordeste. A emoção realmente é muito grande, mas eu fico muito agradecido por vocês e por tudo, enfim, pela associação nos desprestigiado e por tudo que o manga larga realmente nos oferece. Eu acho que é um trabalho que teve um apoio da associação, teve um apoio do governo do estado, teve um apoio da Secretaria da Agricultura, das entidades que dão suporte ao esporte, ao fomento agropecuário. As honras também chegaram aos funcionários da BCCMM, que dedicaram grande parte de suas vidas ao crescimento da associação e ajudaram a construir essa base. Eu estou muito feliz. Agradeço à diretoria, em especial ao presidente Magno de Chate, e todos os meus colegas que estão aqui hoje. Agradeço também uma certa parte deles também. É um reconhecimento, um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, que coroou, foi coroado agora com o programa na Magalaga Marchador por TV e a revista que a gente já faz há muito tempo. Então, acho que é uma vitória da comunicação, essa diretoria está dando o reconhecimento dela, da importância que a comunicação tem na associação para os associados. É uma alegria muito grande, me sinto muito emocionado, me sinto como se estivesse chegando hoje na Magalaga. Minha dedicação, aonde, na Magalaga, eu criei minha família, adoro a Magalaga e gostaria de ficar lá por muitos anos. A sabedoria de julgar e ensinar com qualidade mereceu destaque nos palcos das homenagens. Árbitros e técnicos da associação também foram lembrados no Oscar da Raça. Sou mais um símbolo do projeto, porque tem muita gente envolvida, desde a diretoria e do presidente Magno, toda a diretoria que deu condição a vocês, que de ajudar a divulgar o projeto. A meus colegas, instrutores. A gente fica muito satisfeito, muito contente com a diretoria. E é, de uma forma ou de outra, um reconhecimento pelo trabalho durante o ano, mas uma coisa que a gente faz com muito carinho, com muito amor, é realmente um amor muito grande para a raça. É muita emoção, é um reconhecimento daquilo que a gente procurou dedicar durante todo esse tempo em prol da nossa raça e é uma coisa em que eu, particularmente, dedico a todos os meus colegas do quadro e que isso aí, além de gratificar muito a gente, serve de estímulo para que a gente possa estar a cada dia aprimorando nossos conhecimentos técnicos, para que possa fazer sempre o melhor para a evolução do Mangalaga Machado. Aos novos criadores que chegam cheios de vontade, atrás de conhecimento, um agradecimento especial. Um surpresa para mim, um carinho muito grande, estou muito feliz por ter recebido. Sucesso para todos! É um combustível a mais para eu tentar ingressar mais em outros cursos e melhorar o conhecimento da gente sobre o Machado e levar para a minha região, para estar ajudando a melhorar a raça na região. Quando surgiu o curso Mangalaga Machado para todos, nós ficamos muito felizes e houve uma adesão da família toda. Nesse dia, eu, minha mulher, as duas filhas, era inclusive aniversário da minha esposa naquela época e depois, quando terminou o curso, ela me falou que foi o melhor aniversário que ela já teve nos últimos tempos. Aqueles que viajam o Brasil e o mundo divulgando a raça com projetos ambientais e sociais, não foram esquecidos. Esse prêmio é de todos aqueles que acreditaram no projeto há quatro anos atrás. E agora, acreditaram também na parte internacional e a gente começa a ganhar outras fronteiras. Obrigado à associação, obrigado à diretoria por ter acreditado no projeto, obrigado a todos aqueles que nos ajudaram. E por fim, aos criadores, que participam e investem na expansão do Mangalarga Marchador por todo o país. É mais uma emoção, assim, inenarrável. Fico muito feliz, porque realmente, Mangalarga Marchador é uma paixão. É uma paixão nacional. Eu só posso ficar muito honrada, muito feliz, de poder participar dessa festa tão linda. Uma festa linda, que vai ficar na lembrança de todos aqueles que tiveram a oportunidade de prestigiar este grande evento. Eu só posso ficar muito feliz, de poder participar dessa festa 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 Obrigado.